O show está a começar! Olá, bem-vindo ao Fashionista. É com esta vista maravilhosa que hoje vou-vos dar a conhecer vários espaços. Começando pelo Restaurante X, em seguida uma loja de cosméticos naturais à Apia e posteriormente a isso vamos conhecer a Carreter Latam, uma loja de luz em segunda mão. Fiquem aí para ver-se! É sobre o mar que está o Restaurante X, um dos melhores restaurantes da nossa cidade do Porto. Com a gastronomia mediterrânea, com a gastronomia japonesa. Digam lá que não estão curiosos. Vamos conhecer? Como é habitual, a Fashionista gosta de vos dar a conhecer o Restaurante X Mais In. O nosso critério de seleção passa por vários fatores, como a localização, a carta, os vinhos, a visita, a decoração e a iluminação. Aqui, damos nota 10 a tudo. O X, inaugurado no verão de 2007, fica situado literalmente sobre o mar, na bonita praia do Aurigo, na cosmopolita Zona da Foz. Como é que nasceu o projeto do Restaurante X? Começou de uma forma muito engraçada, porque eu era um apaixonado, e sou um apaixonado de comida japonesa, e sou um apaixonado por o mar, e sou um homem que não tem muitas horas. Como as feições é sempre fora de horas, andar fora de horas, não tem a minha vida, não permite ter horas muito certas. O magnífico espaço com decoração de pau-lovo é sabiamente sofisticado, integrando-se plenamente na paisagem, com grandes janelas rasgadas sobre o mar. Nós somos um restaurante de praia, um bom restaurante de praia, talvez o melhor restaurante de praia daqui, mas é um restaurante de praia, com categoria. Com categoria. Nós não queremos ser um restaurante de lixo. O conceito é ter aqui um restaurante moderno, com comida internacional, e que faça fusão com a comida oriental e com o predomínio japonês. Que seja um sítio agradável, descontraído, mas com categoria. Que as pessoas possam vir aqui, com os amigos, com um departamento de negócios, um estrangeiro, que sempre é confortável. A cozinha variada e criativa é da responsabilidade do chefe, António Silva Vieira, e abarca desde o sushi até as especialidades italianas, passando por especialidades que denotam influências diversas, predominando, no essencial, o cariz mediterrâneo. E a gastronomia que está aqui implícita no sushi? Nós fazemos aqui um pouco de cozinha de fusão. Misturámos um bocadinho o francês, o italiano, o português, e ao mesmo tempo usámos alguns ingredientes da parte japonesa, que é uma cozinha que me apaixonou há alguns anos, que juntamente com os nossos ingredientes fazem ligações magníficas. E então, nós pegámos um pouco nisso tudo, e julgo que é um pouco aquilo que se faz pela Europa e pelo mundo neste momento, é juntar as várias gastronomias, os vários ingredientes, e nós temos ingredientes magníficos aqui em Portugal, desde mar até caça, e enchidos em situações magníficas. Somos riquíssimos, não sabemos, acho que muitas das pessoas não sabem a riqueza que temos nas mãos, e poder transformá-las e dar-lhes um pouco amor e alma àquilo que fazemos para apresentar e para sair uma coisa bem feita. Nós, quando temos um prato na carta, é uma criação nossa. Nós apostamos tudo na qualidade do produto, acima de tudo a qualidade do produto, a boa confecção do produto, e depois no final a apresentação. A esplanada permite-se tirar ainda maior partido da soberba localização, bem como o bar, que funciona no exterior. Em suma, é um local ideal para um jantar romântico a dois. Porque a nossa pele tem que ser mimada, hoje vamos dar a conhecer uma loja de cosméticos naturais, a Ápia. Não saiam daí e fiquem para ver. Se algo lhe faz bem, então também faz à sua pele. A Ápia é uma loja recém-inaugurada que partilha os frescos do Palácio do Freixo, no Porto. Marca Ápia é uma cosmética natural que tenta reunir marcas portuguesas, que temos que valorizar acima de tudo, e tenta reunir nombres de produtos bastante selecionados e portugueses. É unissexo? Sim, sim, temos produtos para homem, para mulher, mas penso que há produtos que podem ser usados por ambos. Que tipos de produtos é que podemos encontrar? Sabonetes, esfoliantes, o que mais? Sabonetes, principalmente, esfoliantes, temos hidratantes, temos linhas bastante especiais para uma pele bastante especial e precisa de ser mimada. É sabido que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, com funções importantíssimas como a proteção, a sustentação, a impermeabilização e comunicação, é também um grande órgão de assimilação. Os produtos aqui comercializados são criados a pensar em tudo isto. Temos a língua de canaveses, que são os sabonetes terapêuticos, que têm várias... Temos o sabonete purificante, temos o rosa mosqueta, para peles com problemas, e que também é uma pele mais neutra que eu. O canaveses sem perfume. A pura é uma ótima. A pele absorve tudo o que passamos nela com uma incrível rapidez. Isto quer dizer, em pouco tempo, o que passamos sobre ela estará a circular na nossa corrente sanguínea. Por essa razão, os ingredientes escolhidos são os de mais elevada qualidade e de proveniência nacional. Os esfoliantes da Figueira da Foz são prensados com azeite frio e sal. Temos o sensual, temos também o esfoliante de rosto, o corporal, a pedra do sal vai diminuindo ao nível que vamos subindo. A pedra do rosto é bem mais delicada. Temos também o kit, que vem com o hidratante e o esfoliante. Na Ápia, pode encontrar produtos fabricados sob o mesmo processo que o Cleópatra usava há mais de 2.100 anos. A rainha do Egito era conhecida das qualidades tonificantes, hidratantes, rejuvenescedoras da pele que o leite de burra proporciona e dos seus efeitos benéficos. A linha leite de burra, que é também usada como sabonete terapêutico, temos hidratante, temos o creme de olhos e um esfoliante envolvido em lado da ovelha natural, que é ótimo, tem mesmo que experimentar para ficar a conhecer. Os nossos sabonetes de Montalegre, que têm esta caixinha muito especial, é tudo feito à mão e este sabonete demora imenso a ser feito, porque existe um processo de cura bastante longo, daí o sabonete ser tão artesanal como a própria caixa nos mostra. Faz todo o sentido pensar que se não puder comer ou ingerir algum produto, então ele não é assim tão saudável. Na Ápia, tudo é apetecível, tudo é saudável. Na loja Ápia, com uma decoração paliciana, podemos encontrar os mesmos produtos que na Roma Antiga, também Pompeia, utilizava para manter a pele lisa, macia e conservante a juventude. Com vista soberba sobre o Douro, este pequeno santuário de bem-estar dá-nos vontade de pecar. Apetece-nos comprar tudo e dá-nos vontade de lá ficar. Nos dias que correm mais que saber vestir, é preciso saber fazer compras de forma inteligente. A Carretera Latam é o exemplo de comprar marcas de luxo em um investimento. Vamos conhecer? Se está aí, a Fashionista está lá. E como não poderia deixar de ser, esta semana vim visitar e dar-vos a conhecer o novo must da cidade do Porto. A primeira loja de artigos de luxo em segunda mão. Aqui é possível comprar, vender ou trocar roupa, calçado, acessórios das mais conceituadas marcas. I'm so alive inside, so shine bright Tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky I too, I, too alive We're beautiful like diamonds in the sky She's bright like diamonds She's bright like diamonds in the sky Como é que nasceu o projeto da Carretera Latam? Bom, nós abrimos a primeira loja na Foz, era uma loja pequenina e, portanto, o conceito foi importado de fora, não é? De Londres, de Paris. Quando fiz uma visita a Londres, vi que havia lá muitas lojas de segunda mão. Só que eram um conceito um bocadinho diferente das que tínhamos aqui. Eram peças só de marca, coisas muito escolhidas, muito selecionadas. Pronto, e então apercebí-me de que era uma falha no mercado em Portugal. E então abrimos a primeira loja, já vai fazer dois anos e meio. Os argrifos famosos agora é mais acessível. Da Gucci à Prada, passando da Louis Vuitton à Hermès e outros grandes criadores internacionais. A loja Cartier Latam, localizada no Aviz, dispõe de artigos de luxo em segunda mão. O que é que os clientes podem encontrar aqui na Cartier Latam? Bom, então temos roupas, acessórios. Claro que as coisas mais procuradas são as malas, o ponto fraco das mulheres. Mas temos também sapatos, óculos de sol, cintos, todo tipo de acessórios. Nós na verdade já tentamos ter marcas menos luxuosas e não funcionou o conceito. De maneira que neste momento só temos mesmo as primeiras linhas. Prada, Gucci, Louis Vuitton, Hermès. Pronto, Hermès e Chanel são as mais requisitadas, mas são mais difíceis de encontrar. Mas basicamente todas as primeiras linhas temos aqui. Aqui encontramos roupa, calçado e acessórios das mais conceituadas marcas, por vezes a metade do preço. O preço de cada peça é baseado num valor real, no tempo que tem e são mais ou menos rendáveis. Podemos explicar como é que funciona o processo aqui de compra? Se está por multa, se só se pode comprar. Podemos falar sobre isso? Pronto, é assim, é uma loja de consignação, o que significa que nós não compramos nada à partida. Portanto, tudo o que está exposto na loja pertence a cada uma das pessoas. Portanto, a pessoa deixa ficar na loja, nós fazemos uma avaliação e propomos um valor de venda. Depois a pessoa ou aceita esse valor, ou então define qual é o valor de venda. Digamos que nós ajudamos a situar a pessoa, porque a maior parte das pessoas nunca venderam as suas peças. E depois fica na loja por 60 dias. Se for vendida, é metade para a pessoa, metade para a loja. Se não for vendida, a pessoa vem recolher. A ideia veio de Londres há mais de dois anos e foi acolhida sem qualquer tipo de preconceito. Até porque estar na moda é uma questão de inteligência. Estamos na loja de cerimónia praça. Para além desta loja, existem mais duas. Uma de homem e de senhora. Faltadas pelo bom gosto e pelo requinte. Já sabem, fiquem aí para ver e as dicas de tendência não vão faltar. Até o 8 foi inaugurada a primeira loja praça na Rua Sada Bandeira, no Porto, dedicada à coleção de homens. Com o tempo, surgiu a necessidade de segmentar e diversificar a oferta. Por isso, foram abertas mais duas lojas praça. A de cerimónia e a de mané. Neste momento nós temos três lojas. Neste momento, não se sai o dia da manhã. Neste momento temos as três lojas. Portanto, temos uma loja que é, onde estamos neste momento, que é uma loja que tem um conceito de roupa para um homem, um homem contemporâneo, um homem que gosta de se vestir bem, para trabalho, para estar, portanto, para todas as ocasiões, no fundo, num aspecto mais casual. A outra loja, temos uma loja que é vocacionada para cerimónia. Portanto, é uma loja em que nós trabalhamos muito noivos e cerimónia, acompanhantes e mesmo uma roupa, portanto, para um homem também que trabalha. Portanto, temos um outro setor para quem trabalha. E depois temos o nosso bebê, que é a nossa casa de senhora, de senhora que eu costumo dizer de mulher, normalmente, que é a Praça Mulher, que tem também uma parte mais casual, chique e temos a parte de cerimónia. A coleção Praça é composta por mais de 40 fornecedores, entre as quais por alguns nomes nacionais bem conhecidos como Miguel Vieira, Elsa Barreto, João Rolo e Raquel Giraldo. Ainda assim, não é pelas marcas que comercializam que as lojas de Praça pretendem ser reconhecidas, mas sim pelo bem-estar dos clientes, pela qualidade e diversidade das roupas. Sem dúvida nenhuma, o que nós pretendemos é que as pessoas olhem para as peças e para a roupa porque gostam dela, porque gostam de se vestir e gostam da peça e não de a marca e de quem a produziu e de quem a fez. Para nós, eu acho que e para qualquer pessoa, é importante a maneira como a peça veste, como a peça assenta, como se faz um coordenado, como combina, do que propriamente a etiqueta em si. Todas as lojas estão na mesma rua e muito próximas umas das outras. A loja cerimónia, que prima pela diferença e pelo carisma próprio. E é procurada por muitos noivos que procuram o olfato para o dia do seu casamento. Com uma organização perfeitamente harmoniosa, na loja do homem, eu quis saber qual a sugestão de um coordenado do homem para dia e de noite. Podíamos dizer o que é que escolheu então para o look do dia e o look do noite? Exatamente. Então eu optei por escolher um coordenado para o look do dia, composto por uma sarja, uma gabardina e para dentro, seguramente, que fica sempre muito bem a tendência, a camisa de ganga com o pormenor em colorinho de sarja. Composto para dias mais de inverno, uma malha com uma cor mais extravagante, um amarelo para encher mais o olho. E com isto conseguimos adaptar um botinho e também se pode subjogar com um sapato ou uma sapatilha de cor diferente para dar outro tipo de toque ou coordenado. Com isto o que é que conseguimos? Ao tirar a gabardina e a malha, sem grandes alterações, jogamos com um blazer com padrão e uma camisa de ganga com um pequeno toque, um bocadinho mais clássico. Temos aqui um look completo, noite. Então podemos mostrar lá para a casa? Sim, claro. Juntamente com a sarja. Mas onde eu me encantei foi na Praça Mulher. A loja tem dois pisos, um look muito feminino e é decorada de forma muito criativa e a simular um closet gigante. Com gavetas e portas, onde além da roupa muito tendência, encontrei bijuteria e calçado simultaneamente com muito desenho. O piso de cima é de cerimónia. E claro, não resisti à experiência de experimentar alguns dos grandes modelos. Por isso, meus queridos, não percam a oportunidade e presentem-se. Aqui encontrarão tudo à vossa medida. Espero que tenham gostado do Fashionista desta semana. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários e as sugestões na página do Facebook da Fashionista. E já sabem, se está aí, a Fashionista está lá. Beijinho e até para a semana. The show is about to start. Fashionista, how do you look? Fashionista, how do you look?